E ae DJ Nari, a pedido do Iago, tem que aceitar, não dá pra peitar E se peitar mané, vai ficar sem peito, tá ligado Hoje ela quer assentar, tá muito louca de droga com o papo de fote que quer revolver Vai jogando avanço pros crie, que eu tô na tua intenção Para na frente da equipe, chegando os amigos, dando condição Entrou na base do Iago, pensou que era palhaçada Ah, ah Tava lá na base do Iago, tava o Iago no nariz, saí de lá toda arrebentada Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Na base do Iago, homens não aceita palhaçada Ah, ah Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava E aí DJ Nari, a pedido do Iago Tem que aceitar, não dá pra peitar E se peitar, mané, vai ficar sem peito, tá ligado? Hoje ela, hoje ela quer sentar Tá muito louca de droga, com papo de fonte que quer rebolar Vai jogando avanço pros cria, que eu tô na tua intenção Para na frente da equipe chegando, os amigos tá no conexão Entrou na base do Iago, pensou que era palhaçada Ah, ah Tava lá na base do Iago, tava o Iago no nariz, saí de lá toda arrebentada Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Na base do Iago, o homem não aceita palhaçada Ah, ah Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava